O Fono Plural está de volta hoje destacando a décima convenção de contabilidade de Minas Gerais. No bloco anterior, conversava com a Irene e com o professor Vidigal, falamos aqui da data, falamos do local, das inscrições. Eu gostaria de saber o que está programado para esse evento. Esta programação promete. A abertura, no dia 17 de junho, ela inicia com a palestra magna de um economista famoso, o professor Gustavo Loyola, que é um economista que participou de momentos críticos da economia, inclusive da reformulação do sistema bancário durante a implementação do Plano Real. Ele é ex-presidente do Banco Central? Ele é ex-presidente do Banco Central e a sua palestra é uma palestra que ela vem de encontro a um momento que nós estamos vivenciando, que é essa crise econômica. Então, o nome da palestra é Perspectivas da Economia Brasileira. Certamente haverá muito o que discutir, né? Pensa só, num momento como esse, um cara com um currículo desse, né, Irene? Exatamente. Não só essa palestra dele, né, que vai ser uma palestra que vai despertar, acredito, muita coisa, né? Então, a gente está trazendo temas também bastante, assim, polêmicos, que uma das coisas que a gente destaca agora é a questão da contabilidade pública, o cenário que a gente está vivendo hoje. Então, as novas implantações... Mudança na legislação. O Brasil que aderiu aí às normas internacionais de contabilidade. Os municípios têm prazo para se adequarem. Exatamente. Então, grande parte dos municípios hoje ainda não conseguiu aderir a essa nova implantação. Então, existe ainda uma demanda muito grande da gente estar discutindo, estar debatendo, levando esse assunto, quer dizer, trazendo também, né, agregar mais essas informações para a gente estar levando isso para os municípios, porque não é só implantar isso aí, mas é a gente também profissionalizar os contadores que estão atuando junto aos gestores. Então, essa é a grande preocupação também, né, e a gente vai estar trazendo o que é a palestra da Lucie, que ela vai estar falando justamente sobre isso, que é os desafios da implantação das novas brasileiras na área pública dos municípios. Então, vai ser um tema bastante polêmico, bastante curtido, assim, e que vai agregar muitos valores para os nossos profissionais. Qual que é a experiência da Lucie nessa área, Irene? Ah, é a Lucie, eu vou até passar o currículo dela aqui, porque é uma pessoa de bastante conhecimento do Tribunal de Contas, ela é da Prefeitura de BH, né, de Belo Horizonte. Ela é a contadora da Prefeitura do município. Ela é a contadora do município. Contadora geral do município. Contadora geral do município, tem grande conhecimento, ela tem feito uma contribuição muito grande, né, junto aos municípios, levando o conhecimento dela, né, debatendo. A gente tem um grupo de trabalho que é da área pública justamente para discutir isso aí e estar aperfeiçoando junto aos profissionais. E essa será uma mesa redonda ou só uma palestra? Uma palestra. Uma palestra. Então, os gestores públicos que nos acompanham, os alunos, os profissionais, vamos ficar atentos porque é um convite de peso, né? Principalmente, principalmente aí os contadores da própria universidade, que a universidade também, a contabilidade pública, a UFES está inserida nesse processo, ela também precisa de adequar as normas de contabilidade pública no Brasil agora. E a gente também chama a atenção, assim, porque os próprios gestores, como a gente fala gestores, são os prefeitos, então a gente aproveita isso aí para que eles também, a gente chama essa atenção para que ele mande o profissional ou que ele participe também, porque ele tem que entender a importância desse profissional estar dentro desses assuntos, participando, bem afinado, porque eles têm que valorizar esse profissional que está ali representando a gestão do município. E no momento que a gente tem a questão da transparência, né? O portal da transparência, a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que cobra, que ingessa, de certa forma, essas novas mudanças na forma de publicar os balanços contábeis, quer dizer, há uma novidade e é preciso estar preparado porque o mercado vai cobrar isso, né, professor Antigal? O mercado vai cobrar e a contabilidade hoje, não é a contabilidade antigamente, a contabilidade hoje ela se insere no mercado mundial como a quarta profissão mais demandada no mundo. No Brasil também a contabilidade já é, o curso de ciências contábeis já é o quarto curso mais demandado em número de matrículas no Brasil. Nós estamos falando de um universo hoje de mais de 500 mil profissionais de contabilidade registrados no Brasil. Minas Gerais são quase 60 mil profissionais registrados no sistema. A contabilidade, ela toma uma nova forma e essa contabilidade aderiu às normas internacionais e o Brasil hoje, ele está em um contexto onde uma informação de um balanço de uma empresa brasileira, ela pode ser lida em qualquer lugar do mundo, porque existem condições de você interpretar o que está ali naquele relatório. E isso serve tanto para alavancar quanto para fundar uma empresa, acabar com a imagem dela, né? Então, é, nesse contexto... Um calcanhar de Aquiles, digamos, né? Sim, nesse ponto que você colocou agora, nós vamos ter um momento muito importante, que é um debate sobre governança corporativa. Hoje está muito em evidência os processos de governança. Nós tivemos recentemente o problema da Petrobras, onde a Petrobras, ela admite tendo que melhorar seus processos de governança. Então, é um grande case a ser estudado. E nós vamos ter oportunidade aí de estar discutindo este tema com o Alexandre Queiroz, que é um ex-sócio da... gerente da Price, que é uma das maiores... Ele foi auditor nesse caso, né? Ele foi auditor da Price, mas não neste caso. E nós temos um sócio de uma das maiores empresas também de auditoria, que é o Flávio, da Ernest Young, e um profissional de muita competência, que faz parte do Comitê de Governança Corporativa do Grupo Algar, que é o profissional Gilberto Loureiro, né? Prestigiando as empresas de Uberlândia, que também é um case de sucesso. Tá aí, daqui a pouquinho a gente continua falando dessa programação. Obrigada. O Fundo Plural vai para mais um intervalo. Continue ligado, a gente volta já já. E aí, daqui a pouquinho a gente vai para mais um tempo. A CIDADE NO BRASIL